O chão batido, a casa improvisada, a desigualdade social, a violência, a falta daquilo que é mais essencial para sobreviver. A favela pode ser tudo isso, mas também pode ter asfalto, a casa arrumada, ruas coloridas. A favela pode ser lugar de esperança e vidas transformadas. Brasil das periferias. Quais os principais problemas, desafios e oportunidades? É o que você vai ver no Arquivo A de hoje. Existem diversos tipos de favelas, umas muito mais vulneráveis do que outras. A população favelizada nos estados do Amazonas, do Norte, são maiores do que a população moradora de favelas no sudeste, por exemplo. Como é viver na favela dos sonhos? É sonhar todo dia. Quando eu cheguei aqui, no início da favela dos sonhos, que era a antiga boca do sapo, eu cheguei aqui, eu achei que ia ser o meu fim, mas eu fiquei e eu vi ela sendo transformada de uma forma que ela não só transforma casas, ela transforma as vidas e faz esse sonho ser realizado aqui dentro da favela. Então a gente tem um programa de colagem, que é o nosso programa de graduação da pobreza, que passou dois anos aqui dentro do território, acompanhando as famílias para identificar quais eram os desafios que elas tinham, para criar um plano de ação e ajudar elas a trabalhar esse plano para a superação de pobreza. Um coração cheio de esperança e um futuro inteiro pela frente. Isso define bem a vida do José Neto. Ele encontrou no caminho dele a Uniafro. Um movimento que, de forma voluntária, prepara alunos da periferia para fazer o Enem, vestibulares e concursos públicos. Estando nesses espaços, eu aprendi que a educação é a única forma que a gente consegue mudar a nossa situação. A educação é o único caminho para pessoas que nascem nas periferias, de conseguir trilhar um caminho para garantirem o acesso aos seus direitos. Com as ferramentas que a gente tem, a gente faz sempre o possível e, particularmente, foi extremamente crucial para a minha entrada na universidade. No Rio, fui conhecer a NAPORTA. A Startup atua no bairro Gardene Azul, na região de Jacarepaguá, zona oeste da capital e outras localidades do Rio de Janeiro e São Paulo. O objetivo principal é entregar NAPORTA das pessoas encomendas e compras, algo que não acontecia. Muitas pessoas falaram assim, não, eu não vou entregar lá. Mas eu não falo, não, eu vou entregar porque eu moro e eu sei a dificuldade que nós temos para receber uma encomenda. Eu sei qual é a dificuldade que às vezes você compra uma blusa, uma roupa, uma bola. Porque eu também não recebi os pedidos, entendeu? Projetos ou políticas que provocam na comunidade ao redor um sentimento de que são olhados, não são esquecidos. Os corações já machucados por tanta negligência ao longo da história podem sentir agora mais esperança.